Pessoal, quem lembra do ator Max Fargondini, o Léo da Malhação de 2001 até 2002, galera? Ele hoje tá assim, ele emagreceu, simplesmente sumiu da rotina de ator de televisão e se ingressou em uma expedição que já faz 3 anos, o cara atravessou o Atlântico sozinho no barco, meu. Diz que pra atravessar o Atlântico durou 40 dias, já conheceu vários países e várias culturas pelo mundo afora e você teria coragem de fazer como o Max? Seu perfil nas redes sociais, ele vive postando os lugares paradisíacos aos quais ele está visitando. Simplesmente está entrando por um grupo seleto de pessoas famosas que estão cansadas desse mundo estressante que é o de hoje em dia. Simplesmente está entrando.